O grupo Amigas Solidárias promoveu na Casa de Plácido um evento de bingo beneficente em prol da Missão Belém, que atua em favor das pessoas em situação de rua. 30 amigas se uniram para realizar uma tarde alegre, com vendas de comidas e sorteios de prêmios, tendo como principal objetivo arrecadar fundos para a doação. Mais de 400 pessoas compareceram ao evento e demonstraram que apoia a iniciativa de solidariedade. Este foi o 23º bingo beneficente do grupo Amigas Solidárias, um dos bingos mais famosos da capital paraense justamente por sortear prêmios de qualidade e principalmente por contribuir com uma causa tão nobre. É um dos inúmeros bingos que nós atendemos, como as Amigas Solidárias, em prova de pessoas que decidem. No momento, nós estamos atendendo a Missão Belém, que é uma instituição que abriga pessoas em situação de rua. Com a mesa do bingo, nós estamos fazendo a piscina da Missão Belém. A gente está atendendo a Missão Belém. Muito obrigado a vocês terem fazer tudo, padrinha de bonitação, de turma 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 de turma. E depois, quando saímos de lá, na minha mesa, a gente está atendendo a Missão Belém. A gente fica muito gratificada porque nós percebemos que o nosso trabalho a cada ano cresce. As pessoas já conhecem, o nosso grupo já conhecido na cidade, e temos as excelentes trens que eles oferecem. Como, por exemplo, dessa vez nós temos duas reuniões, uma de 50 polegadas, uma de 43, temos janadeira, metodonas, é bebedouro, formino, forno elétrico, pulgão e muitos outros trens. Então, ele já tem esse aperteio de pessoas que conseguem perguntar bingos de ser um dos melhores bingos de Belém e as outros trens. A dona Peta acredita que o bingo é muito mais do que ganhar prêmios, mas também tem a sensação de estar ajudando quem precisa, além de ter o momento de diversão e oração durante o bingo. A infecção de todos os bingos que eu tenho que ser, é o nosso grupo primeiro. A gente ajuda, né? A gente é quem mais precisa, quem precisa mais do que a gente. Segundo lugar, a gente vem pra cá, é uma tarde assim, que não é perdida, porque nós conversamos, encontramos pessoas, puxamos, sorrimos, rezamos, é isso. É uma tarde muito alegre, ainda mais do que a gente, sabe que a gente está colaborando, com maestria e entusiasmo, o dedicado Grupo Amigas Solidárias, organiza bingos beneficientes por semestre, destinando com generosidade a renda arrecadada, a Casa Missão Belém, que acolhe com tanto amor e cuidado, pessoas em situação de vulnerabilidade. faça a sua doação também, visite o Instagram Grupo Amigas Solidárias, e saiba como fazer sua doação. Música 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 Amém.